Quer aprender a melhorar a sua copy? Eu trouxe 7 maneiras aqui pra te ensinar como é que você pode melhorar a sua copy. Vamos pro vídeo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre copy. E cara, se você gosta sobre quando eu falo sobre copy, eu preciso que você me ajude nessa. Eu preciso que você deixe um joinha, se inscreva no canal, porque é a única forma de eu saber se você tá gostando ou não. Se você não deixa o joinha, se você não se inscreve no canal, se você não comenta, eu acho que você não tá gostando e por você achar que eu não tô gostando, eu acabo tendo que parar com isso. Eu gosto bastante de falar sobre copy, mas depende muito sobre o feedback que você vai me trazer. Então cara, já me ajuda aí, escreve aí nos comentários o que você tá achando desses vídeos de copy, o que você tá achando de tudo isso, porque aí me ajuda muito a produzir vídeos novos. Então cara, coloca o joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta no vídeo principalmente pra eu saber como é que vocês estão lidando com essa quantidade de vídeos de copy. Já é o quinto vídeo de copy seguido que eu faço. Se você tá gostando, me avisa aí pra eu continuar produzindo vídeos como esses. E também, se você gosta de copy, eu tenho uma oportunidade pra te apresentar. Quando você tá assistindo a esse vídeo, dependendo, as jogas pro meu curso, minha formação em copy estão abertas. Eu vou te mostrar todas as técnicas que eu conheço, tudo que eu conheço, pra você persuadir e aumentar o faturamento do seu negócio, para qual você trabalha e escreve, ou para aqueles negócios que você escreve, de outras pessoas. Você vai aprender tudo sobre copywriting, como é que você pode se tornar um copywriter, ou tornar uma pessoa que se escreve pro seu próprio negócio de uma forma efetiva, beleza? Então cara, se você tem interesse nisso, vai na descrição aqui, que o primeiro link vai ser a inscrição pro meu curso em copy, beleza? Agora sem mais delongas, vamos falar sobre as 7 formas pra você melhorar as suas copies. Vamos pro vídeo. Todos os dias, somos bombardeados por anúncios e propagandas e coisas que querem nos vender alguns produtos. A gente já chegou a um ponto que a gente praticamente ignora as propagandas que nos aparecem. Quer um exemplo? Quais foram as últimas 5 propagandas que você viu hoje? Não, beleza, não precisa ser as últimas 5, mas 5 propagandas que você viu ao decorrer do dia de hoje. Tá muito cedo aí? Então no dia de ontem, você lembra de alguma propaganda? A propaganda, pra você lembrar, ela precisa ser muito impactante, ela precisa ser muito criativa. Se não, a gente tá num momento onde a gente basicamente ignora tudo que nos aparece, quando se trata de propaganda. Além de propagandas ruins no seu negócio, propagandas que todos ignoram, ainda tem um detalhe. As pessoas não confiam em você, por isso que elas não compram de você. Esse é um dos principais motivos para as pessoas não comprarem no seu negócio, na sua marca, os seus produtos, os seus serviços. As pessoas não estão confiando em você. Não é que elas não querem ou não precisam que vocês vendem. E provavelmente elas precisam, mas ela não confia na pessoa que está oferecendo aquilo. Elas não sabem se o seu serviço é suficiente para ela, se o seu serviço é tão bom para ela, se o seu produto vai resolver os problemas que ela está procurando. Quer um exemplo? Eu já cansei de ver pessoas que estavam prontas para comprar alguma coisa, completamente compradas naquilo. Estavam com o cartão na mão, prontíssimas para comprar, com dinheiro na mão, com o que for. Mas tinha alguma coisa que deixava elas desconfortáveis. E elas não quiseram comprar. Por que isso aconteceu com você? Definitivamente foi pela falta de confiança. Então é que eu vou te ensinar 7 formas de você melhorar a sua copy, acabando com essas desconfianças e deixando o seu produto cada vez melhor. Primeira forma é use números específicos. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um exemplo. Qual é a diferença entre você falar Cara, o meu produto é muito bom. A minha caneta é muito boa. Ela é comprada no mundo inteiro. Muitas pessoas já compraram para. Nós já vendemos mais de 1.421.142 exemplares para mais de 132 países ao redor do mundo. Você percebe que esse número específico traz uma credibilidade, traz uma confiança que você procura? Quando você apresenta esses números quebrados, mas extremamente específicos, mostra que, cara, você basicamente não está mentindo. Você sabe exatamente aquilo ali. Se você fosse inventar qualquer coisa do tipo, você inventaria algum número redondo. Então já vendemos 1 milhão de exemplares. Mas quando você fala exatamente o número, traz uma credibilidade que você procura. E você lembrou que eu tinha falado ali? Números redondos. Então tente evitar também números redondos. Ao invés de falar 1.400, fale 1.422. Tente trazer essa exatidão para a sua mensagem. Isso é reflexo muito do nosso costume. A gente já está cansado de ver as pessoas falarem Poxa, 80% das vagas já acabaram. Poxa, o saldão já está acabando. 80% de desconto. Fale logo 53,5% de desconto. Fale que 53,5% das vagas já se esgotaram. Seja específico nos números que você utiliza. Agora, a segunda dica é prove. Prove tudo o que você está falando. A gente já sabe que existem diversas e diversas e diversas pessoas falando na internet. Todo mundo está anunciando o seu produto. Todo mundo está falando na televisão sobre várias coisas. Todo mundo fala que o seu produto é o melhor. Todo mundo está querendo falar isso. Como é que você vai convencer o cliente de que o seu produto é o melhor? O jeito de você fazer isso é basicamente provando para ele. Utilize todos os artifícios que você tem ao seu redor para provar estatísticas, dados, citações. Tudo que você puder usar ao seu favor para comprovar o que você está falando. Quando a gente fala disso, também tem um ponto aqui que eu quero ressaltar. Então, 2.1 entre aspas. Cuidado com as estatísticas. Eu sei que as estatísticas podem provar o seu ponto. Quando a gente está falando sobre a arte da persuasão, a gente não está falando com um lado racional. A gente está falando com um lado emocional das pessoas. E as estatísticas, na maior parte do tempo, é um dado completamente racional. Você precisa saber transformar as suas estatísticas em dados racionais e em dados emocionais. E como é que você vai fazer isso? É muito simples. Veja esse exemplo aqui que está na tela agora. Olha essa estatística. Para você entender o que ele está querendo dizer, você precisa parar, pensar e raciocinar. Poxa, o número de alunos em uma escola por série. Caraca, no ano de 2012, isso aconteceu no sétimo ano. Você vai ter que analisar. Você vai ter que parar totalmente o que você está fazendo e começar a pensar racionalmente sobre isso. Mas agora vamos para outro exemplo. Coloca esse exemplo aí na tela que você está vendo agora. Olha como você não precisa parar absolutamente nada para entender isso. Aqui já fica muito claro que é um padrão de crescimento que está crescendo cada vez mais. E isso pode sustentar a sua frase. Então você fala que a nossa é uma escola que mais cresce no país. E você coloca um dado como esse. Fica muito mais fácil de entender. Do outro jeito, com estatísticas que precisam ser racionais, você tira a pessoa daquele estado que a gente estava procurando, um estado muito mais emocional, e leva para um estado racional. Trabalhe sempre com as emoções e na persuasão. A terceira maneira de você melhorar as suas cópias é através de depoimentos. Outras pessoas falando sobre o seu negócio, sobre sua marca, sobre o seu produto, é infinitas vezes mais poderoso do que você falando sobre isso. O que isso quer dizer? Cara, quando você está falando sobre o seu próprio negócio, sobre o seu próprio produto, sobre a sua própria marca, você está apenas se gabando. Cara, olha como isso daqui é bom, olha como isso é útil, olha como isso blá 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 blá. Agora, quando outra pessoa está falando sobre o seu negócio, o que isso quer dizer? Está significando uma recomendação. A pessoa está te recomendando. Ela não tinha motivos aparentes para falar bem do seu produto. Você tem suas intenções. Você quer vender sempre mais. Mas por que essa pessoa falaria bem do meu produto? Pense num exemplo, você. Vamos trazer um exemplo para a sua vida. Se um vendedor chega para você e fala, cara, olha esse shampoo aqui, esse é o melhor shampoo do mundo. Você vai acreditar nesse tipo de coisa? Olha como é que isso daqui vai deixar seu cabelo sedoso, seu cabelo brilhoso, blá 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 blá. Você vai acreditar? Cara, você sabe que ao final das contas ele está todo momento tentando te vender. Agora, quando chega seu amigo ou seu amigo falando, cara, olha esse shampoo aqui, olha o que ele fez com o meu cabelo, olha isso daqui, olha isso daqui. Cara, é o melhor shampoo que eu já comprei. É algo totalmente diferente. O seu amigo não tinha motivos aparentes para estar falando bem daquele shampoo. Se ele está falando bem daquele shampoo, é porque realmente é bom. Ele não está tentando te vender. Ele está te fazendo uma recomendação. Então, quando a gente fala de depoimentos, a gente tem vários tipos de depoimentos. Alguns tipos eu vou apresentar para vocês. A gente tem alguns depoimentos de palavras quando algumas pessoas escrevem alguma coisa sobre você, uma mensagem, um texto. A gente tem depoimentos de áudio quando a pessoa grava um áudio falando sobre você. A gente tem depoimentos sobre resultados. E a gente tem depoimentos sobre vídeos que eu considero serem os melhores. A melhor parte dos depoimentos em vídeo é justamente porque você pode pegar os depoimentos em vídeo e transformar em depoimentos de palavras. Você não consegue fazer um depoimento de palavras se tornar um depoimento de vídeo. Além do fato das pessoas em vídeo estarem colocando a sua própria identidade. Lembra do que a gente falou sobre ser específico? Quando a pessoa está colocando em jogo sua imagem, sua voz, tudo que ela tem ali, toda a sua aparência, em risco daquela marca, significa que realmente ela confia naquilo. Você, por exemplo, não pegaria e gravaria um vídeo e falaria Poxa, olha isso daqui, olha como esse produto é bom, se é um produto ruim. E como é que você pode tirar esses depoimentos dessas pessoas? Cara, o segredo é perguntar. E quanto mais profunda for as perguntas, melhor vai ser esse processo. Porque quando você faz perguntas profundas, você consegue trazer sentimentos para as palavras daquelas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente já falou que quando a gente deseja vender, quando a gente deseja persuadir alguém, a gente procura sempre objetivar a emoção. A gente procura sempre cativar, emocionar as pessoas que estão atrás da câmera ou atrás do celular, vendo o que você escreveu ou falou. A quarta maneira é, imagens valem mais do que mil palavras. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha com copywriting, eu sei muito bem que a nossa munição, a nossa arma, justamente é as palavras. É a arte da persuasão. Só que, muitas vezes você utilizar imagens valem mais do que mil palavras. Vale muito mais você mostrar um evento com todo mundo alegre, com todo mundo feliz, do que falar que um evento é muito alegre, muito feliz. Muitas vezes, algumas imagens trazem sentimentos à tona que nem milhares de palavras seriam suficientes para fazer o mesmo. Imagens conseguem trazer sentimentos. Aprenda a utilizar boas imagens que transmitem sentimentos que você deseja trazer à tona para aquelas pessoas. A maneira 5 é criar sua própria autoridade. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos por etapas. Poxa, Brian, o que é criar autoridade? É fazer com que as pessoas confiem em você. É fazer com que as pessoas entendam que, poxa, aquela pessoa sabe do que ela está falando. Por que você confia em certas pessoas para te darem dicas de investimento, sobre cuidarem seu dinheiro ou coisas do tipo? Porque essas pessoas se apresentam como uma autoridade. E quando você está vendendo o seu produto, a sua marca, o seu serviço, você precisa apresentar como uma autoridade. As pessoas, na maior parte do tempo, têm medo de falar sobre si mesma. Ou por medo de acharem que estão se gabando, ou por simplesmente baixa autoestima. Mas você nem precisa falar. Há elementos que podem trazer autoridade para você. Você não precisa ficar falando sobre si mesmo. Então, por exemplo, se eu apareço aqui com um relógio da Rolex. Você sabe que, por exemplo, eu tenho muito dinhe... Caralho, por exemplo, por exemplo. Se eu apareço aqui com um relógio da Rolex. Você vai entender e vai olhar e falar assim, poxa, ele tem muito dinheiro. Eu não precisei falar que eu tenho muito dinheiro. É a mesma coisa com carros de luxo, BMW, esse tipo de coisa. Eu não preciso falar que eu tenho muito dinheiro. Apenas os elementos, as coisas que estão ao meu redor, estão trazendo a sua autoridade para mim. A mesma coisa em eventos ao usar crachás diferentes. Você precisa entender o que pode trazer autoridade para você naquele momento. O que você pode fazer com que as pessoas entendam. Poxa, aquela pessoa sabe do que ela está falando. Pense nisso. A sexta forma é lista de clientes famosos, principalmente. Nem todos têm uma lista de clientes que atenderam pessoas famosas. Mas se você tiver, deixe isso muito claro no seu site, no que você tiver. Por quê? Poxa, se serve para Coca-Cola, eu tenho certeza que serve para mim. Poxa, se serve para o McDonald's, eu tenho certeza que serve para mim. Essas marcas enormes transmitem a autoridade delas. Sinônimo de confiança que a gente já falou agora atrás. As pessoas confiam nessas marcas. Para você. As pessoas confiam naquelas marcas. E por aquela marca confiar em você, significa que, poxa, eu posso confiar nessa pessoa também. E por último, a sétima maneira de você melhorar as suas copies é, tire o risco da compra. O que eu quero dizer com isso? Existe um conceito na psicologia que conduz grande parte do nosso processo de tomada de ação. A gente chama de regret avoidance. O que é isso em português? Medo de se arrepender. As pessoas têm medo de comprar algum produto, por exemplo, essa caneta. E quando chegar em casa, perceber que essa caneta não é tão boa assim. Perceber que essa caneta não vale a pena. Você precisa tirar esse medo da pessoa de se arrepender, para que seja mais fácil dela comprar o seu produto. E como é que você pode fazer isso? Trabalhando a garantia. Poxa, cara, o que você achou desse produto? Tá com medo assim? Ah, então tá bom, cara. Pega esse produto, leva pra sua casa. E se você não gostar, daqui a 30 dias você pode me dar o over. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. Poxa, agora ele tá me garantindo que o produto dele é bom pra mim. Ele tá me garantindo que esse produto vai funcionar comigo. Poxa, cara, eu tô com medo de comprar esse curso aqui. Será que eu vou conseguir os resultados que você tá me prometendo? Faz assim, cara. Compra isso daqui, coloca tudo em prática. E se você me provar que realmente colocou tudo em prática e não teve resultados, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Olha como é completamente diferente de falar, poxa, se você tá com medo, tá bom. Então não compra. Se você tá com medo, não compra. Saiba trabalhar, saiba tirar o risco de se arrepender das pessoas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta nesse vídeo aqui pra me ajudar, pra eu saber se vocês estão gostando. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.